A imobiliária do Hermes administra 500 contratos de aluguel. Na hora de renovar a locação, em 2017, 90% deles mantiveram o mesmo valor. Para o proprietário é muito mais interessante negociar o valor do aluguel mantendo um bom locatário do que o imóvel desocupar e colocar o preço no mercado a um preço mais baixo. Localização, tamanho e estado de conservação são alguns dos fatores que influenciam no valor do aluguel. Já na hora de reajustar o contrato, a maioria usa o índice geral de preço mercado, o IGPM, que fechou o ano negativo, ou seja, com deflação. O IGPM teve queda de 0,52% em 2017. Foi a primeira vez desde 2009 que o índice ficou negativo. O resultado também é a segunda taxa anual mais baixa desde o início da série histórica, há 28 anos. Essa queda foi importante porque foi a segunda queda da série histórica no fechamento do ano que o IGPM registra. Em 2009, por conta da crise nos Estados Unidos, do subprime, essa crise contaminou também a Europa e chegou a países emergentes como o Brasil. Para este economista, o IGPM negativo dá mais poder de negociação para o inquilino. O inquilino tem agora, vamos dizer assim, um poder de barganha maior. Ele pode chegar agora no proprietário e falar, bem, olha lá o nosso indicador de reajuste. Então, eu gostaria que o nosso valor do aluguel fosse reajustado para baixo. Bem, o proprietário também, ele tem que olhar as condições de mercado, ele tem que ver o imóvel dele, olhar o preço dos vizinhos e realmente analisar, tá certo? De tal maneira que ele vai ter uma certa pressão de ter que reajustar esse contrato para baixo.